O Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da UEL foi criado em 1973 para que os estudantes do curso de Direito tivessem um espaço para a prática jurídica. O escritório oferece o serviço de advocacia às pessoas de baixa renda. Em quase 40 anos, foram mais de 500 mil atendimentos gratuitos.